E aí, jovens? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vários jogos japoneses vão entrar na PlayStation Plus. Ghostwire Tokyo ganhou data no Xbox e nova atualização. Temos uma trademark da Konami, que pode ser relacionada à Castlevania, e também rumor para os remasters de SoCalibur 1 e 2, né? Supostamente, esses jogos voltariam para as plataformas atuais. Mas indo por partes, assinantes da PlayStation Plus Extra e Premium receberão vários jogos a partir do dia 21 de março. Entre eles, nós temos o Ghostwire Tokyo, aquele game que adapta a Tokyo numa versão fantasmagórica, e tem várias referências culturais. Então, o trabalho ali em pegar criaturas do folclore é muito bom, fazendo com que o jogo se sobressaia nisso. Também temos Dragon Ball Z Kakaroto, que vai adaptar a fase Z como a gente nunca viu antes. Então, ele tem uma grande riqueza de detalhes e um gameplay bem legal para um action RPG. Também vão adicionar o Street Fighter V Champion Edition, que é uma versão que tem muita DLC desse jogo. Ela só não traz a temporada final, que é a 5, mas você vai ter ali todo o conteúdo que veio antes dela. Então, é muito melhor eles darem essa versão do que dar a base, por exemplo, facilitando o pessoal que não quer sair comprando um monte de DLC. O Final Fantasy Type-0 HD, onde você assume o controle de estudantes, que precisam defender o continente, e tem aquele uso de cartas, né? Então, título peculiar nessa questão. E ainda da Square, né? O The Worlds and the Fuel, que vai adaptar Shibuya de uma forma vibrante, e, claro, pegando toda a base urbana da localidade. Um outro ponto interessante que o combate vai ser você controlando vários membros da pare ao mesmo tempo, e ele tem algumas referências lá do Valkyrie Profile, né? Que tinha aquela dinâmica de você controlar um grupo numa porrada só, ao invés de ficar trocando de um personagem para o outro. Só que aqui, mais para um action RPG 3D. Então, são adições ao catálogo bem sólidas. Parece que quem curte jogos japonês está bem servido lá, porque todo mês, praticamente, eles adicionam algo interessante. E eu acho até impressionante como que está sendo consistente, né? A gente não teve até então um mês que realmente foi ruim, mas sim vários meses bons trazendo os parceiros da empresa, né? Parece que a Sony tem esse poder de barganha com muita gente, que está até disputando com o Xbox Game Pass, que vira e mexe também e pega licenças da região. Então, tem essa briga entre as duas, porque alguns jogos só saem numa assinatura e na outra não, né? E até tem revezamentos no meio. E aproveitando que eu falei de Ghostwire Talk, a versão do Xbox Series vai sair no dia 12 de abril, junto a uma nova atualização, chamada de Fio da Aranha. Ela vai estar disponível no Xbox Game Pass e para compra separada para quem desejar. E o pessoal que já tem o jogo no PS5 e PC não vai ficar de fora, porque todo o conteúdo novo virá via atualização gratuita. Então, eles já vão instalar no Xbox Series, mas nas demais você consegue atualizar e receber tudo isso. O update está prometendo um novo modo de jogo com 30 estágios, com mais de 130 fases, com o único objetivo de chegar até o fim, né? Então, parece que você precisa completar cada uma delas. Só que, caso o jogador seja derrotado, o título vai te obrigar a começar do zero. Então, tem esse lado mais hardcore ali, até para você se desafiar. Também estão trazendo mais locais para o jogo, dando detalhes da história principal, e até apresentaram um exemplo de uma escola do fundamental, né? Então, você pode acessar ela para descobrir alguns segredos que não tinham sido revelados antes. Outro ponto interessante são as novas habilidades, como o contra-ataque e o bloqueio bem-sucedido, que vão ser adicionados ao set do Akito, que é o protagonista. Então, eles promovem uma expansão da sua árvore de skills. E outra coisa que também está expandindo é o modo de fotografia, que contará com novos recursos em comparação ao lançamento original. Eles disseram que ainda tem mais coisas para mostrar, mas vão guardar para o lançamento, né? Para o pessoal não ser spoilado de todas as novidades. Dito isso, a Konami registrou a trademark Pro Redisir Con. Ela foi apresentada na última semana, e só agora acabou vindo a público. Ela faz referência a um item encontrado na série Castlevania, de acordo com o site Gematso, então é possível que aqui a gente esteja falando de um novo jogo da série. Só não fica claro porque ele é tanto considerado um game de videogame, mas também uma máquina de patínco, até porque os registros dessas marcas costumam envolver vários nomes diferentes. Então, até o anúncio oficial, nós não sabemos se é o próximo grande jogo da série. Porque assim, pessoal, tinham três rumores circulando por aí de que a gente ganharia um revival para Castlevania, Metal Gear Solid e Silent Hill. O de Silent Hill ocorreu mesmo com vários projetos, todos mostraram que não estavam para brincadeira, mas quanto aos demais, infelizmente, não há confirmação adicional, ou sequer um rumor, né, que veio depois do que foi divulgado. Mas ao menos, de acordo com a entrevista da IGN, a resposta dos fãs sobre a série anda motivando a empresa. Então, o protossistente de Tsutomo Taniguchi, está tentando trazer jogos que os fãs gostam de volta, né? Ele cita a coletina de aniversário e a do Game Boy Advance, né? Dizendo que a ideia deles ali era realmente fazer a galera feliz. Então, vamos torcer para que seja um indício de que finalmente Castlevania vai voltar, né? Porque já está um bom tempo nessa novela. Outro rumor é que, de acordo com o jornalista Special Nick, a Bandai estaria preparando o remassa do primeiro Soul Calibur. Ele comentou sobre isso em um podcast lá do Xbox Era e acabou, claro, caindo na internet, repercutindo, até porque dá a entender que ele tem fontes por trás. As informações não dizem se vai ser apenas esse jogo ou se eles pretendem resgatar o 2 em um pacote só, né? O que seria interessante, até pensando numa HD de Dualogia. Os dois estavam disponíveis pela retrocompatibilidade do One do Series, sendo o título de 360, mas agora eles foram removidos da loja, então a galera não tem mais acesso. Aí fica a dúvida se a Bandai já removeu, pensando em algum relançamento, ou apenas é uma coincidência com o que a gente está lendo aqui. Mas eu acho que já justificaria uma HD, porque o Playstation e o PC não tem esses jogos, então você está restringindo uma base bem considerável de jogadores. Como a empresa está focando bastante nessas coletâneas, eu não duvido que seja real, mas eu torço para que haja uma qualidade boa, até porque o remassa do Tales of Symphonia no Switch saiu com uma série de problemas que eles tiveram que consertar depois, então não é o tipo de qualidade que você espera, ainda mais vindo de um jogo antigo, né? Que, em teoria, era para rodar de boa no hardware atual. Então eu espero que a Bandai consiga resolver esses problemas e resgatar esses clássicos, até porque seria muito legal a gente ter esses jogos disponíveis na biblioteca, né? Para o pessoal que tem interesse poder jogar ele sem precisar de trás de um outro console. De qualquer forma, de acordo com o CEO da CyberConnect2, o novo projeto de .NET está em desenvolvimento. Nós não sabemos agora se vai ser um jogo novo, coletânea ou até uma ação que não tem nada a ver com jogos, quem sabe até uma animação, um mangá novo ou algo do tipo. Então é bem amplo o que ele comentou aqui, mas eu acho legal porque muita gente estava pedindo alguma coisa, projeto de 20 anos de aniversário. A galera até está imaginando que aquela trademark do Last Recollection ia ser para a coletânea que eles não tinham portado antes, mas na verdade foi de Sword Art Online, então não tinha nada a ver, a mais a especulação mesmo. E eu aqui, pessoalmente, não imaginava que ia ser SAO, sabe? Eles já usaram alguns títulos no passado, que a gente poderia supor, mas o Last Recollection, para mim, era .NET, né? Acabamos nos enganando no fim das contas. E ainda foi revelado que o Sea of Stars, aquele jogo que faz uma carta para JRPGs clássicos, terá versões para Xbox One e Series, além das já confirmadas de PC, PS4, PS5 e Switch. A gente pretende adicionar mais plataformas para dentro do jogo, o que é legal para que mais pessoas possam jogar, é claro. Para quem não está ligado em que jogo é, ele é um JRPG que junta conceitos clássicos da série com um ar de modernidade. Então ele tem um combate ali com interação de botão e até com uma pixel art que é bem charmosa. Tem até o Yosunori Mitsuda no meio, que é o compositor de Chrono Trigger, então eles realmente querem apelar para aquele público mais nostálgico. E pelo que foi apresentado na demo, eles estão mandando muito bem, né? Você vê que é um jogo sólido. E outro port anunciado é do Rune Factory 3 Special, no dia 5 de setembro no ocidente, saindo para a Switch PC. O port de computador não estava previsto antes, então agora ele vai chegar em mais uma plataforma, né? Óbvio que não é o ideal, né? Está faltando algumas aqui, mas ainda assim interessante para quem quer pegar esse jogo, ainda mais que ele vai trazer uma mistureba, né? Entre vários conceitos. Então você tem aquela parte de exploração, a simulação e também batalha, que é bem característico da série, de eles conseguirem mesclar num jogo só propostas diferentes de RPGs. No mais, é isso. Muito obrigado por ver. Se você não está inscrito na Chega, se inscreve, que aqui a gente cobre vários jogos orientais e títulos de anime em geral. E se possível, dá uma olhada nos links da Amazon na descrição, comprando qualquer coisa por eles. Você vai me ajudar demais a continuar o trabalho aqui no YouTube. Grande abraço e falou!